Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo de PK-XD e estamos com a Casa Foguete. Mostra lá, Luísa! Por que Casa Foguete? Porque estamos numa nova atualização. Atualização da estrela. A XD está... Gente, vai ter muitas novidades. Vamos ver as roupas e os acessórios, coisas para casa. Porque a gente tem que tirar a roupinha de coelho da nossa bonequinha. Essa atualização vai ser incrível, pessoal! Vocês já ouviram falar dessa XD está... Ela tem uma substância capaz de espalhar a alegria em tudo que a sua luz toca. Gente, eu estou doida para ver essa estrela, hein? E eu não estou encontrando os itens. Deve ter uma loja especial para isso, né, Luísa? Não, acho que deve ser aqui. Ah, sim! Clica aí. Olha! Pacote de itens de estrela. Ofertas brilhantes para você. Vai lá ver ofertas. Ai, é com 100 gemas. Eu tenho! Vai, compra! Olha! Ganhei isso. Isso. Dois disso. Calma, eu quero ver o que é, garota. Parece um tapete. É uma estrela. De tapete, né? Quatro janelinhas dessa. Não, mãe. É uma... Olha, é uma cama. Uau! É uma cama sensacional! E vem cá, tira a sua roupinha, meu amor, de coelhinho. Bota outra roupinha para a gente procurar... Não, mas a gente bota qualquer roupinha para a gente procurar roupinhas que sejam dessa atualização, porque deve ter. E, gente, aqui está com um pouquinho de calor, então eu vou botar uma de manguinha curta. Pode comprar uma também, se você quiser. Sério? Sério? Uma que você nunca teve para ter um estilo diferente. Ok. Ai, esse é muito fofa. Então, compra. Mas deixa eu ver como eu fico primeiro. Fica bonita? Não, até que fica legal. Agora vamos para o short para ver qual que poderia ser. Short ou sainha? Olha, essa é a combinação, olha só. Ah, isso aí. Pode comprar, então. Eu vou comprar. Mas queria sentir a máscara. Sim, também as luvas, os sapatos, essas coisas. Né? É. Eu até que ia de Páscoa, mas combina. Combina, fica bonito também, gostei. A máscara combina, mas eu vou ter que tirar também. O sapato pode colocar outro. Esse ficou bom? Solta um raio super legal. Ah, então bota que fica estiloso. Eu ganhei isso daqui da Esplesta Run. Ah, é? Que máximo. Olha lá. Tem mochila. Nossa. Tira a máscara para a gente ver como é que ela fica. Uhum. Eu vou tirar. Peraí, peraí, peraí. Ih, eu esqueci de tirar o rosto também. Eu tenho que tirar esse rosto. Não, isso aqui é de Natal, Luísa. Isso aqui. Parece ser... Estar muito feliz pelo sorrisinho. Gente, eu ouvi falar que tem uma tiara também, sabia? Então vamos procurar essa tiara. Essa tiara eu acho que fica bem aqui, ó. A tiara está lá. Aqui, mas aí você tem que tirar esse fone do rosto. Tem, eu vou tirar um monte de coisas, né? Senão não vai dar. Onde está o negócio de fone de ouvido? Está bem aqui. Dá vontade de botar uma roupa mais combinando, mas é isso que tem. Campramos. Por que não tem a roupinha, gente? Tem que ter roupinha. Tem que ter roupinha. Não existe, tenho certeza. Não existe. Então procura alguma roupinha amarela para combinar. Ou azul, sei lá. Também. Olha essa daqui que bonitinha. Mas será que combina? Meu filho, é colorido. É colorido. Ah, essa também ficou legal. É que essa a gente nunca usou no canal. Ah, beleza. Bora lá, então. Agora a sainha vai ser aqui. Acho que ficou legal. Ficou chique. Bora lá brincar com o pessoal. E Ana, gente, vocês já vão ver o negócio. Ó, assim, do negócio saindo raios. Daqui a pouco, no próximo vídeo, a gente faz a casa, né? Com os novos móveis. Porque agora a gente quer encontrar a caixa. E eu ouvi falar, gente, que a caixa surpresa é invisível. Sabia? Que isso? Mas ela é invisível. Se ela é invisível, como é que a gente vai conseguir? Como é que a gente vai conseguir? Bom, a gente tem que ir para todos os lugares, assim, porque algumas vezes você, de repente, de repente, tu encontra. Então vamos... É assim, pelo menos, que eu ouvi dizer. Olha aqui, ó. Aqui no mundo, onde estão as casas, a gente nunca tem nenhuma caixa, não é mesmo? Só dentro do lado da torre. Ah, e a gente não foi na torre. Depois a gente corre lá, se a gente não achar aqui. Onde você quer? Primeiro, lojas de suco. Vai lá, lojas de suco. Eu vou procurar em todas as partes, tá? Eu só sei, gente. Gente, que é atrás de algum robozinho. Uma loja de suco tem robozinho? Tem robozinho, então... Mas não tá aí, não tá aí. Então vamos para outro robô. Vamos procurar robô. Olha, tem lá na sorveteria, tem na sorveteria. Eu vou ir lá para a sorveteria. Bora lá. Sorveteria, sorveteria. E aí, não dá para entrar aqui, então, com certeza. Olha, ela sabe, Maggie. Deixa eu ver. Olha, todo mundo já sabe. Espera aí. Ok, ok. Espera aí, espera aí. Cadê? Vamos lá, vamos seguir, que eles vão... Quem tá ali? A Luquinha. É a Luquinha. Vai, é no robozão? Não, acho que... É dentro da loja VIP. É dentro da loja VIP. Onde, onde? Mostrem para a gente. A gente só sabe que fica perto do robô. Será que é esse o robô aí, Luísa? Vai, pula aí. Não, não. Aí, deve ser daquilo lá. Cadê? Vamos lá. Eu vou subir. Ah, todo mundo tá indo para a caiaxia, então. Nossa, mas eu fui de cara. Nossa, que legal. Abre aí. 500 moedinhas, 50 bilhetinhos, e foi isso. Ai, ela tem figurinha desbloqueada. Quero ver. Me dá logo esses brindes. Me dá logo esses brindes. Que legal. Colete três caças surpresas escondidas pelo mundo. Que máximo. E tem mais alguma? Tem aqui, ó, outra. Explore os clássicos. Visite o pet shop, pizzaria, lojas de roupas, escola, salão de jogos e salão de salão de beleza. Que legal. Ó, deixa eu ver uma coisa aqui. Tem uma mensagem nova. Vamos ler? Uhum. Como sempre, melhorias e correção de bugs e aí... Ah, atualização. Obrigada por... Ah, vamos pegar esse dinheirinho aqui. Dinheirinho é sempre bom no jogo. Não é mesmo? Uhum. Agora, vamos... Ah lá. Vamos falar obrigada para o pessoal primeiro? Sim, peraí. Obrigada. Ai, não tem obrigado. Eu acho que tem. Obrigado. Não obrigado. Não, não obrigado não, gente. Possa vida. Valeu, tem valeu. Calma, eu fiz errado. Tem valeu. 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 Foi muito bom. Obrigada. Todos eles ajudaram a gente a encontrar a caixa. Que máximo. Não, chora não. Você nos ajudou. Dá até para dançar. Tchutu, tchurup, tchutu, tchutu. Olha, ele postou uma foto com a gente. Que máximo. E falando nisso, vamos postar uma foto também? Que quando tem uma galera grande assim, é muito legal fazer foto. Olha lá. Tirar os nomes que fica legal. Pum. Peraí, fala uma figurinha. Ah, uma figurinha? Peraí. Não, continua editando. Não dá, mãe. Ah, não. Então, vou fazer assim desse jeito mesmo. Na próxima, você coloca figurinhas. Vamos lá, gente. Próxima foto. Foto, foto, foto. Aí, coloca a figurinha, então. Hum, vamos ver. Estrela. 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 Porque a atualização é de estrela. Uhul. Charmosérrimo. Compra aí. E bora colocar. Comprar. Comprar. Compartilhar. Máximo. Vamos curtir aqui, porque a gente é dessas. A gente curte a nossa própria foto. Olha, uma pessoa já tinha curtido aquela foto ali. Coisa, que legal. Olha, estão pedindo para a gente visitar a casa. Não, mas espera aí. Como que a gente vai saber? Quem que falou primeiro? Esse que é o problema. Ele. Está muito confuso aqui. Foi o Guilherme? Então, vamos sair aqui. Sai aí para a minha vida. E vamos na casa do Guilherme. E se ele entender que a gente está querendo ir para a casa dele, a gente vai. Vamos procurar a casa do Guilherme. Que foi o primeiro a sair. Vai lá para o mundo. Das casas. Espera aí. Eu não vou nem usar o teletransporte para eles me seguirem. E outra coisa. Isso. Aí a gente procura a casa do Guilherme. Aham. E outra coisa. Outra coisa mesmo. Eu não quero usar o teletransporte também, porque eu quero ver seguindo os raios. O Guilherme está lá atrás da gente. Você percebeu isso? Sim. Vamos procurar onde está a casa do Guilherme. Guilherme, vai. Guilherme. Tomara que ele perceba que a gente está aqui. Aquela é a minha casa. Vamos procurar todos os nomes aí. Não é essa. Juju. Não. A Guilherme. Será que é esse o Guilherme? Era esse o Guilherme? Guilherme. Guilherme, chega aí. Cadê ele? Ah, a Juju 2 está aqui. Então vou na casa dela. Já é a primeira. Juju 2. Porque o Guilherme sumiu. É, o Guilherme sumiu. Parece que ele saiu do jogo. A gente não deu like na casa dela na faída. Ainda tem que dar o like. Sim. Que chique. Que chique que já está a casa dela. Dá para adentrar. Vamos sair. Vamos sair. Tchutcha, tchutcha, tchutcha. Tchutcha, tchutcha. E vou escrever aqui. Bela casa. Bela casa. Bela casa, bela casa, bela casa, bela casa. A gente não chora, não. A gente é muita gente pedindo. Aí nem sempre a gente consegue na casa de todo mundo. Mas a gente sempre vai tentar visitar a casa de pelo menos uma pessoa, não é mesmo? É, a gente nunca viu a casa da Juju 2. É, a Juju 2 a gente nunca tinha visto mesmo, não. A cozinha. Olha, a área do pet. Ah, não, não é não. Era de brinquedos. Procura a área do pet para dar banho no seu pet aí. Claro, opa. Será que ela tem a área do pet na casa dela? Ali eu acho que com certeza não é. É, né? Não é. Opa. Eu estou clicando nas pessoas, aí sempre aparece. É aquele mesmo escrito toda hora. Outra cozinha? A área do pet. Vai, dentinho. Eu vou continuar conhecendo a casa. Dá um pulão aí depois. Não, lá de cima. Ah, tá. Gente. A casa dela é muito massa. Que quarto maravilhoso. Tem uma cama. Muito maravilhoso. Para menino e para menina. Eu estou presa. Pronto, saí. Vai, mas você quer dormir na cama aqui? Eu gosto, Juju. Eu também. É, para as duas. Olha que lindo, gente. Eu vou ver os pernos. Pronto, dá um pulão lá. Não, acho que ainda faltou uma área. Aquela ali. E agora que eu me lembrei também, esqueci de uma área. Eu já vi o banheiro daqui? Eu já vi, é mesmo. É, até que é bem legal essa casinha agora. Por favor, tenta ir na pontinha primeiro. E tchau. Eu quase caí no negócio aqui. Eu ia ter caído bem aqui, ó. E saí andando lá. Esse era o objetivo. Agora a gente tem que curtir. Corte, 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 corte. Ai, meu Deus. A gente não consegue curtir. Deixa que eu tento curtir. É muita gente na frente. Como é que a gente curte com as pessoas, com esses balões? Acho que a gente já curtiu. Tem certeza? Olha, não mostra mais o joinha. A gente já curtiu. A gente já curtiu. Porque naquela hora que eu apertei foi o suficiente. A Maggie! Entra na casa da Maggie. Ela tá ali. Ela tá esperando. Uau, casa cheque! Olha, todo mundo tá colocando esse negocinho na entrada, né, filha? É, eu já botei na casa torta do coelho. Olha, tem quase quatro negócios de dançar. Eu vou dançar. Gente, calma, 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 gente. Não chora, a gente não consegue, desculpa. Bota o coraçãozinho nisso, gente. Calma, a gente não consegue ir na casa de todo mundo. Dá uma olhadinha na casa dela, pra gente ver os detalhes, que é sempre legal ver os detalhes da casa dos outros. Eu adoro. Ela foi linda. Uau, que legal isso aqui. Eu tenho esse aqui. Uau, com esse rano eu nunca tive. Ah, de ouro, de ouro. Uau. Eu só tenho o verde, de gema. Uau, que legal. Ah, e ela fez um parkurzinho. Que legal, pra conseguir alcançar isso daqui. É, nada de páscoa era mais fácil, né, porque tinha aquele poing, poing, poing. Aham, e olha, até que ela fez uma ótima ideia. Já que ela não fica grudada na parede, por que não bota um negocinho e apoia? Sim, máximo, adorei. Depois eu vou fazer isso. Pauzinha pro lanche. Ai, tava muito gostoso. Agora eu vou comer outro. Peguei o sorvete. Muito bom. Terceira e última casa que a gente vai visitar hoje. Bora lá. Espera, a gente não foi pra andar de cima. Foi ou não foi? Não sei. Não foi. Ah, não? Aqui, ó. Aqui, ó. Vou passar. Isso. Ah, ele quase me esmagou. Que legal. Ela fez muitas coisas de parquinho. É, ela fez um parquinho aqui. Eu adorei. Eu tô presa. Pronto. Nossa, meu pet precisa agora de comida. Então bota ele pra comer. Ih, pronto. Agora você tá comendo meu petzinho lindo. Ih, a porta tá fechada. Pronto. Olha, que doido que ela fez, gente. Por aí. Toim, toim. Ainda bem que a gente subiu, hein. Eu achei que a gente tivesse subido, eu me confundi. Toim, toim, toim. Olha, um quarto de visita. Meu Deus do céu, são muitas, muitas, muitas coisas aí, hein. Uhum. Ah, que banheirinho fofinho. Adorei. Será que eu já visitei alguma outra parte? Bom, acho que sim. Visitei todas. Ih, uhum. Em três, dois, um, eu vou pular e sair da casa. Ah, eu consegui fazer direitinho. Ah, que máximo. Bora curtir a casa dela antes que apareça um monte de gente. E se curte, curte. Curte. Agora a próxima casa que aparecer aqui, a gente vai. Porque como são muitas pessoas pedindo, vamos ver aqui de quem que é essa casa. Vai, cadê o nome da pessoa? Peraí, mamãe, você tá muito perto. Lana Gayer. Vamos ver se tem uma Lana Gayer aqui. Não. Então vai pra próxima. Peraí, eu acho que essa daqui é Lana Gayer. É Lana Gayer. Vamos entrar. A Lana tá aí. A Lana tá aí. Bom, por fora ainda tá de Halloween. Mas por dentro, eu gostei. Isso aqui, sabia que é um elevadorzinho? Você pula, ó. E vai. Olha, gente, que fantástico. Ela fez uma coisa muito sinistra na casa dela, hein. É, quase todo mundo faz isso. Ah, dá pra sentar descansar depois que, ó, pulou bastante, hein. Esse aqui é um labirinto. Sim, tá muito legal. Ela criou um labirinto. Legal. Ela criou um labirinto, gente. Ela criou um labirinto. Que quando a gente passa por um cômodo, a gente percebe, ó, que... E a gente já passou por um lugar, tipo... Gente, sensacional esse negócio aí, gente. Já passei por aqui. Quebrou minha cabeça todinha. Olha só. Que briga. Ai, eu nunca vou voltar. Por favor, eu nunca vou voltar. Vamos ficar presas pra sempre, grita pra casa. Eu quero ir pro andar de cima. Posso ir? Pode, claro que pode. Até eu fiquei curiosa. Ela fez um parkour. Que legal. Sobe aí, sobe aí. Conseguiu. Agora tá mandando pra lá. Isso. Ih, tá mandando pra ir pra cá. Uau. Divertido. Nunca tinha visto desse, hein? Uhum. Parece que ela botou um monte de quadrados. Olha, um parkour legal aqui. Eu gosto de parkour. Ih, uh. Ah, caí. Que máximo. Adorei. Ela teve muita criatividade em Lana. Adorei. Muita criatividade. Ah, e aqui a gente... Será que dá pra passar? Eu vou tentar. Uhul. Uhul. Não dá pra passar. Não dá pra passar. Tô presa. Pronto. Ai, gente. Atualização estrela. Muita felicidade. Uhul. Ih, caiu tudo. Agora como é que você sai? Olha, cozinha. Eu não tinha ido. Peraí que eu tô com fome. Depois de pular tanto naquele parkour. Só tô pegando pipoca. Vou logo pegar. Hum, tá muito gostoso. Pronto. Opa. Agora... Agora... Ah, fechou. Não foi em mim. Peraí que fechou. Fechou pronto. Será que você consegue sair em 10 segundos? 10... 9... 8... 7... Não, não vou conseguir. 6... 5... 4... 5... 5... 6... 2... 1... 0... Eu ajudei muito você agora. Ai, 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 ai. Agora só. Eu quero muito, gente, subir lá em cima da torre. Porque, assim, eu quero ver como é que tá, se mudou alguma coisa, se tem alguma coisa diferente nessa atualização, não é mesmo? Uhum. Vamos lá em cima ver. Olha, gente, não tá mais com aquelas nuvens coloridas, mas tá muito bonito mesmo assim, né? Eu adorei, gente. Tô muito feliz de estar aqui brincando com vocês. Quem gostou também, dê o like, se inscreva no canal e continue acompanhando os nossos vídeos. E não esqueçam de clicar no sininho, para não perder as nossas notificações. Tchau, tchau e até a próxima, pessoal. Tchau! Um beijão pra todos vocês que assistem Bonecos da Lu.